Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês recebidos, tem várias caixinhas e nossa, eu tava muito ansiosa pra abrir porque eu fiquei esperando pra gravar esse vídeo pra vocês, tem umas coisas aqui que chegou já tem uns 4, 5 dias e eu tô tipo, mano, quero muito saber o que tem aqui dentro então meu amor, chegou o momento, estou fazendo novamente esse vídeo porque vocês reagiram de uma forma muito positiva com o último que eu fui abrindo e tendo a minha reação junto com vocês então simbora, tem duas caixas aqui que eu já sei o que é que eu já abri e eu vou começar por elas, tá bom? Então se você gosta de vídeos de recebidos, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra continuar comigo e simbora, vamos, vamos, vamos Eu acho que tem muita coisa legal aqui, eu acho por conta das marcas, enfim, vocês vão ver, vamos lá, que eu também quero ver Eu vou começar por essa caixa que veio este item de headcan do grupo, deixa eu ver se eu não tô falando besteira, gente Isso, do grupo L'Oreal, eu fiquei me achando chique que eu recebi headcan de verdade, já testei, achei que é um produto muito legal ele é o One United, né? São 25 benefícios e assim, sério, deixou meu cabelo super bonito e eu ainda estou usando ele e tal, né? Enfim, tô gostando bastante mesmo e eu fiquei super animada de ter recebido algo pra cabelo, não é muito comum, né? Nos meus recebidos e tals, então fiquei super feliz Agora eu vou mostrar a caixinha rosa, que é da Pink21 Eu falei pra vocês no último vídeo de recebidos, né? Pink21, eles são os amores, tá sempre por aqui E o Look Good, aproveite muitos novos lançamentos da Pink21 E tem um cupom, gente, chama Pink Cherry, tá vendo? O cupom Pink Cherry é no site da Pink21 E aí veio assim, gente, super fofo, olha isso, com boquinhas E aí veio essa caixa de coraçãozinho Eu vi, mas eu não vi, tá vendo que ainda tá com plastiquinho, enfim Mas eu achei uma graça, gente, olha esse mimo, que fofos É um press kit que veio com uma vibe muito vermelha, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de vermelho Mas pra minha sorte também tem umas coisas rosadas aqui Que é o que eu gosto, de fato Inclusive, estou aqui nos meus lábios com o Lip Gloss da Ruby Rose Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, na cor Firework Veio então uma vela Eu sei que é porque eu já abri E tem um cheirinho super gostosinho E aí tá com o nomezinho, né? É, You Look Good Veio esse blushzinho Joy É na cor 6 Três batons desse aqui Ah, é um batom 24 horas Vou mostrar melhor pra vocês Gente, eu tirei minha unha por X Eu roi minhas unhas Tá um caos isso aqui Vocês fingem que vocês não tão vendo, tá? Esse é o batom Stay With Me Batom líquido, efeito mate, 24 horas Essa cor que eu tô mostrando é 01 Acho que vou gostar bastante A vermelha é a 7 E essa daqui mais vinho é a 5 Bonitos estão, gostei Aí eu recebi também esse outro produto Que é o Lip Gloss Sparkless Ele tem brilhinhos, como vocês estão vendo Bem bonitão E eu recebi três cores Cor 1, 3 e 6 O avermelhadinho é cor 6 Mas não parece que ele é super pigmentado Tipo super vermelho Ele tem um... Me parece uma coisa um pouco mais translúcida Se for, acho que eu vou gostar bastante Veio uma caneta delineadora E aqui veio uma paletinha... Ai, você não tinha visto, gente Nossa, que bonito Contorno e iluminador Na cor 4 Gente, a parte de trás é um espelho Eu não acredito Isso é muito inteligente Pra uma make baratinha Olha isso que é um espelho Eu fui olhar o número, né? Cor 4 E fiquei chocada Isso é incrível pra deixar na bolsa Pena que essa cor aqui vai ficar escura pra mim, tá? De iluminador Mas o contorno, acredito que vai dar muito certo Aí eu tenho que usar... Ah, eu acho que vai ficar bonito Como blush cintilante A gente testa Amei, Pink 21 Muito obrigada, galera Muito obrigada a todas as marcas, tá? Que eu vou falar nesse vídeo Enfim Vocês são incríveis Vocês fazem a blogueira que vos fala Muito feliz Essa caixa aqui, gente Pelo nome que eu tô vendo aqui É da Nina Makeup Nossa, gente O que será que veio aqui? Eu faço parte do Nina Lovers É um grupo de criadores de conteúdo Que a Nina Makeup vai apoiar de certa forma Enviar produtos e tals Pra que a gente conheça e faça alguns conteúdos Essa é a minha primeira caixa de Nina Lover Mas eu já tinha visto várias pessoas recebendo É uma comunidade que está cada vez maior Com pessoas como você Apaixonadas pela marca, enfim Isso que eu comentei já com vocês Eles montaram um kit especialmente pra mim Esperam que eu me divirta E basicamente é isso, tá? Eu recebi então Uma esponja Que é a Beauty Blender Esponja de precisão pra maquiagem Nossa, gente É bem macia, viu? Acredito eu que Quando molhar Ela crescer e tal Acho que vai ficar ainda mais macia Mas já de cara Achei interessante Eu recebi Ai, a máscara de cílios Foi a máscara que eu testei com vocês No nosso vídeo de Nina Makeup Se você não viu, gente Vai lá Eu vou deixar a linkada aqui em cima Eu testei vários produtos Fiz um vídeo só com Nina Makeup Eu testei muita coisa legal E essa máscara de cílios É muito boa Sério É essa mesmo Que é a mais volume Eu fiquei apaixonada nisso aqui Eu fiquei super feliz agora De ter recebido outra Porque eu realmente achei Incrível demais Eu recebi um batom líquido Esse daqui eu não tenho Eu tenho na cor rubi Esse daqui é na cor princípio Olha só As embalagens são bem bonitas É um tom mais amarronzadinho Tá vendo? Um aplicador mais comum e tal Já falei pra vocês, né? Que eu acho muito lindas As embalagens de Nina Porque sempre tem uma mensagem Seja a mulher da sua vida Veio um gloss Na cor nude Ah, eu acho que foi o gloss Que eu usei com vocês Eu amei essa cor de gloss Sério Veio um contorno labial Na cor rubi Ah, que legal Eu não tinha contorno labial O lápis, né? Na cor rubi Eu tinha na cor princípio E... Ai, o outro eu não lembro, gente Mas eu tenho o batom rubi Então agora eu tenho o lápis também Pra fazer o contorno Muito legal Eu amei os mimos Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que recebi Da marca Abalô Dermocosméticos Vamos nessa Essa marca Já me mandou coisa E eu já testei E eu lembro de ter gostado Sabe? Bom Veio um mousse De limpeza facial Acho muito legal, né? Esse é próprio Pra pele miste oleosa Eu comentei com eles, né? Sobre o meu tipo de pele Limpa hidrata Auxilia no controle de oleosidade É um produto sem álcool Eles, como vocês viram, né? Dermocosméticos É uma coisa mais skin care mesmo Eles me mandaram Um sérum antioxidante Esse aqui eu fiquei Super curiosa pra testar Hidrata profundamente Suaviza linhas finas E melhora a firmeza da pele Esse eu realmente fiquei muito curiosa Porque ele tem ácido alurônico E niacinamida Eu andei dando uma pesquisada E eu vi que pra minha pele Pode ser muito bom niacinamida Com todos os poros Oleosidade e tal E aí eu fiquei com muita vontade De testar Eles me mandaram também um sérum Pra área dos olhos Também da mesma linha Dessa linha mais cinzinha Tá vendo? Esse daqui tem Panthenol Vitamina E A Aloxil B Altifei Não sei falar Gente Vou deixar bem de pertinho Pra vocês lerem Certo? E aí eu vou começar o uso Desses itens E aí eu vou contando Pra vocês Tá bom? Tem mais um produto aqui Que é o sérum hidratante facial Ele tem FPS 15 Olha só que legal Também tem FPUVA Nunca ouviu falar 6 Primer matificante Longa duração Antioxidante Vitamina E Semente de uva Óleo de rosa mosqueta E dermatologicamente testado É um sérum facial Com FPS Bacana né gente? Bem diferente Esses foram os itens De abalô Dermocosméticos Tô bastante ansiosa Pra começar a testar E aí eu vou contando Pra vocês Mais pelos stories E tal Tá bom? A gente tem mais duas caixas Eu vou começar por essa daqui Que eu já sei Que é de uma loja Que a gente vai ter cupom E eu vou dar a dica Aqui pra vocês Veio assim Ó Já vou mostrando pra vocês Né? Porque provavelmente Se você comprar usando O meu cupom Você vai receber dessa forma Então eu quero mostrar Direitinho pra vocês Ó Veio dessa forma A embalagem E aqui Estão os itens E Ai meu Deus Que delícia Eu amo Eu amo esse trento Que é branco com dark Amo, amo, amo Bom A loja em questão É a Try It E aí aqui tá Agradecemos sua confiança Nós temos a maior satisfação De entregar Pras nossas clientes Realizações, sorrisos E oportunidades Obrigada por fazer parte Da nossa história Esse pacote contém amor Sorria Sua compra chegou A Try It Importados Gente Vende muita coisa legal Marca baratinha Marca mais cara Enfim É uma loja muito Repleta mesmo E a gente tem Ponto de desconto Que eu vou pôr aqui na tela Pra vocês Tá bom Continuando Olha só Vocês podem ver Que veio tudo Extremamente embaladinho Olha isso aqui Gente Tudo Nossa Veio muita coisa Eu tô passada Gente Não Mano Não pode ser Olha isso aqui Gente Dei um carregamento Nossa Nossa velho Sério Eu tô chocada Eu Eu tô passada Vocês já viram Que veio tudo Extremamente bem Embalado E aí eu vou começar Mostrando Esses blushes Compactos Da linha Chocofan Então eu recebi Na cor Vanille E na cor Belga Essa linha Chocofan Tá muito bonitinha Eu acho que esse aqui Eu consigo fazer Como contorno E esse aqui Como blush Depois a gente testa Eu recebi Também Essa paleta Funny Eggs Da linha SP Colors Da linha Funny Eggs Da SP Colors Essa daqui É a versão A E aqui Eu acho que ela me mandou A versão B Também É Gente Eu não acredito Ela me mandou As duas versões Essa é a A E essa é a B Deixa eu pôr assim Pra vocês terem noção Das cores E diferenças A e B Tá Bem bonita Essa paletinha Eu achei uma gracinha Essa coleção Funny Aí aqui Nossa Eu não acredito Ela me mandou Os Mystic Glam Ela me mandou Acho que todas as cores De Mystic Glam Ametista E Pearl E aqui tem mais Eu não acredito Mulher Ela me mandou todas Quartz E Emerald Tô chocada Gente Aí aqui Tem mais Ela me mandou Todos os blushes Da linha Chocofa Dá pra ver Que eu tô um pouco chocada É claro Bom Aqui tem a Suíce E aqui tem a Ruby Cores lindíssimas Gente Vocês me aguardem Eu já tô fazendo O vídeo dos glosses Lá pelo Instagram E tal Mas pra cá Eu vou trazer um vídeo Testando várias coisas E aí eu coloco esses itens Esse pó Eu tava muito curiosa Pra testar Eu comentei com ela Que eu não tinha E aí ela me mandou Que é o pó Peach Power Eu gosto muito Dos pós da Pop Geralmente eles funcionam Muito bem comigo E esse peach Esse pó pêssego É um lançamento Aí eu tenho aqui Mais Obsidian Que eu estou Sem palavras Gente Ela me mandou Todos os gels E o Hydra Oil Também O Hydra Oil Eu não conheço Mas ela me mandou Todos os gels Olha isso aqui Gente As quatro cores Já saiu vídeo Aqui pra vocês Testando Ali em Obsidian Eu vou deixar linkado Aqui em cima Caso você não tenha visto E aí eu vou abrir aqui Mostrar um pouquinho Melhor pra vocês Esse né Que eu não mostrei Lá naquele vídeo Porque eu não tinha Ainda Hydra Oil Olha só a embalagem Gente Falando nessa embalagem Inclusive Vai ser nessa embalagem Os glosses novos Né Eu vi Algumas pessoas Recebendo E já fazendo vídeo São glosses Com brilho Tipo esse Que tá nos meus lábios Sabe Ainda Defensa Ela me mandou As quatro cores Dos glosses São glosses Muito lindos Gente E eu queria Tanto as outras Porque eu comprei O marrom escuro E o pink Mais escuro E eu gostei Demais E aí eu falei Poxa Eu queria tanto as outras E agora eu tenho Fiquei super feliz Ela também me mandou Os lápis Três tonalidades Dos lápis Fiquei muito 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 feliz Sério Tipo Eu nem tô acreditando De verdade Ai Muito obrigada Velho Aqui tem Os batons Também Da linha Chocofan Só que são batons Embala Esse eu cheguei a comprar Duas tonalidades Também Ai Meu Deus Esses daqui Tão lindos Demais Olha esses Brilhinhos São dois glosses Cor 1 e cor 2 Da linha Funny Eggs Da SP Colors Também Tá Muito 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 lindos Caracas Eu nem sei escolher Qual que é mais Menina Eles parecem Bastante Mas ó Agora te deu pra perceber Esse aqui tem um fundo Meio azul Enquanto esse tem um fundo Mais rosa Que coisa mais linda Juro que vocês Tô apaixonada Vocês sabem que eu amo Resenhar produto Falar de lançamento Enfim Então essa caixa Ela está repleta De lançamentos Ainda tem mais Olha esse daqui Gente Mano do céu Eu não acredito Nesse recebido Juro pra vocês Juro pra vocês Esses São o Silk Skin Lançamento labial Da Ruby Rose São glosses labiais Tá Dream Lips E aí Esses glosses Eles não tem numeração 1, 2, 3 Eles tem um nome Tá Então esse daqui É o Sunset Vibe Esse é o Sparkle Kiss Esse é o Red Shimmer Esse é o Cinnamon Glow E esse é o Misty Rose São muito bonitos Sério Eu já vi umas pessoas Testando lá no TikTok E eu achei muito legal Então agora Eu vou conseguir testar Quero muito agradecer Essa loja Que essa coisa assim Maravilhosa Repleto demais A gente vai ter vários conteúdos legais E usem o nosso cupom de desconto Lá na Try It Eu vou deixar o link aqui embaixo Também no bloco de informações Pra vocês aproveitarem Lembrando que É uma loja Que tem sempre as novidades É uma loja Que vocês vão conseguir encontrar Diversas marcas E eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Tá Então é isso Por hora Muito obrigada E agora Pra finalizar o nosso vídeo De recebidos Uma caixa Que é a primeira vez Que essa marca Me nota Na verdade é assim Galera Aqui na caixa Tá escrito Ruby Rose Mas eu acho Que não é da Ruby Rose Então Não é a primeira vez Que a Ruby Rose Me nota Isso ainda há de acontecer Por que que eu tô falando isso Pra vocês? Porque eu tenho quase certeza Que o que tá aqui dentro É Melu Porque eles entraram Em contato comigo Pedindo o meu endereço Prepare-se para se apaixonar Agora você faz parte Da nossa história E ficamos muito felizes Em fazer parte da sua também Ai gente Ruby Rose e Melu São marcas que eu falo Demais Tanto aqui quanto no mensagem Qualquer rede Tik Tok Enfim qualquer rede Isso aqui é a realização De um sonho Sabe? Dependendo se for Ruby Rose Se for Melu e tal É de fato a realização De um sonho Eu tava muito ansiosa Pra abrir E agora a gente vai ver juntas Ai meu Deus Ainda não dá pra ver Agora, agora Não dá pra ver? Não dá Olha aqui, gente É Melu É Melu Ah meu Deus Que legal, gente Mano, sério Ai Deus Muito obrigada Bom, vamos lá Ó, veio aqui uma cartinha De Melu Nós da Melu Queremos te presentear Com uma necessidade recheada Dos últimos lançamentos Da marca Além disso Que tal relembrar De alguns produtos Que viralizaram Nas redes sociais Como o gel de sobreselhas Bloss de brilho E a máscara de cílios Spill Off São diversos produtos E categorias Com balagens lindas E vibrantes Alta performance E custo-benefício incrível Pra você curtir a si mesma Dar um boom na autoestima E deixar qualquer momento Mais Melu possível Esperamos muito Que você goste dos produtos Compartilhe suas redes sociais E não esquece de marcar a gente Beijos time Melu Eu não vou fingir costume Entenderam Ai gente Olha que legal Que da hora gente Eu não acredito Que esse momento chegou Bom, enfim Vamos lá É muito fofo Velho Olha essa necessaire Que linda Nossa E olha que legal Essa necessaire Ela abre assim Então tipo Fica bem abertona Sabe Acho que dá mais espaço E tal Eu queria dizer pra vocês Que esse perfume Eu quase comprei Porque ele chegou na 25 de março Eu senti as duas fragrâncias Na Beauty Fair E eu tinha me apaixonado Por essa de caramelo É a Caramel Spice Eu vou abrir aqui Que momento galera Estou dividindo com vocês Vocês vão ter que ver aí Faz favor Essa embalagem Que gracinha Eu fiquei engraçada né De ponta cabeça Sim É muito cheirosinho Uma graça de verdade O próximo passo Vai ser trabalhar Com Ruby Rose Ou Melu Se Deus quiser Se Deus me permitir Eu chegarei lá É um passo de cada vez A gente vai chegar lá Gente Se Deus quiser Bom Aí eu recebi A pastinha né De sobrancelha Super viral E tal Eu já falei dela Pra vocês Um gloss Que inclusive Eu amo Esse daqui É na cor Churros É uma das minhas cores favoritas O lápis O lápis nude De muito 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 bom Extremamente pigmentado Esse produto Viral Ah eu recebi Numa cor Que eu não tenho Que legal Esse produto Viral Aqui Muitas pessoas Estavam usando Comparando com o Jelly da Milk Eu mesma fiz um vídeo Desse Comparando e tal Ah agora eu não me lembro Mas era um tom Mais avermelhado Esse daqui É o tom Papaya Ele é um pouco Mais alaranjadinho Sabe A máscara de cílios Veio na minha favorita Uhul Eu amo A rosa É a minha favorita Da Spill Off Eu recebi O spray Limpador de pincéis Esse eu ainda Não testei Galera Ah um sabonete líquido Eu nunca usei Sabonete da Melu Que legal Buttercream Será que é cheiroso? Eu nunca nem senti o cheiro Nossa É muito cheirosinho Tem uma vibes Assim Tão gostosos Os produtos da Melu Sério Esse também Eu nunca testei Mas eu já vi Que eles lançaram Tem um tempinho E tal É um dos Desodorante Antitranspirante 72 horas De proteção Eu nunca usei Gente É desodorante da Melu Vocês já usaram? Me contem o que vocês acharam Ah e tem mais um lápis aqui Que é o marrom É muito bom Esses lápices De olhos da Melu Eu uso esse marrom Até nos lábios Às vezes Pra fazer contorno labial Fica muito bom E eu recebi Pra finalizar Esse sabonete facial Que é de tutti frutti Gente Eu recebi Melu Você tem noção? Mano Que da hora Espero que vocês tenham gostado Gente Do vídeo Quero mais uma vez Agradecer Todas as marcas Que me mandaram Coisas Que eu mostrei Aqui nesse vídeo Pra vocês Muito Muito obrigada Me aguardem Me aguardem Que eu vou fazer Um apanhado Desses itens E vou trazer Vídeo pra vocês Eu ainda não fiz O apanhado Dos outros itens Do outro vídeo Porque eu tô Um pouco atrapalhada Aqui gente Com as gravações Por conta Da obra Que tá acontecendo Enfim Eu vou ter que Continuar gravando Lá na minha cozinha Ainda bem que eu já postei O vídeo E vocês gostaram E aí eu vou fazer Esse apanhado Do outro vídeo Vou fazer a maquiagem Pra vocês Testando Depois a gente Vem com esses aqui Então tem que falar Com você Dos makes Da viagem Gente Tem várias coisas Que estão paradas Por conta Dessa obra Filha da Mua Mãe Que o povo Não para De furar Parede Chão E tudo Mas a gente Vai chegar lá Tá bom Com os vídeos Na cozinha Pelo visto Comentem Pra eu saber O que vocês acharam E deixa o like Que ele é muito importante O YouTube Entende que o vídeo Tá legal E vai mandando Pra mais pessoas Vocês me ajudam demais A alcançar mais pessoas Enfim Pra elas conhecerem O meu trabalho Então conto com vocês E caso você Esteja me assistindo E ainda não se inscreveu Se inscreve aí Poxa Você já viu Que eu sou legal Então se inscreve Pra continuar comigo Abrileita o sininho Tenho certeza Que você vai gostar De continuar Acompanhando meu conteúdo De verdade Muito obrigada Já falei diversas vezes Sem vocês Nada disso existiria Então de verdade Gente Eu quero ser sempre Muito grata a vocês Por cada coisinha Que eu conquisto Então mais uma vez Muito obrigada Tá bom Na tela tem outras opções De vídeos São vídeos bem legais Eu te espero lá também Um beijo no Cora E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo